E teve um crime macabro aqui no nosso estado. Um homem foi morto, colocado dentro de uma mala e incendiado no meio do mato. Toda essa situação está em investigação, viu? Afinal, o que levaria alguém a fazer algo tão grave assim? O corpo foi localizado por pessoas que faziam a distribuição de santinhos e candidatos políticos. A mala com o corpo estava em um fundo de vale no Jardim Novo, centro em Paissandu. Além de tentar esconder o cadáver, o criminoso ainda ateou fogo para dificultar a identificação da vítima. Seu Oliveira mora no bairro. Ele conta que não percebeu nada de suspeito. E vocês também não escutaram nada de estranho durante a noite? Não, porque nós moramos lá em cima, né? Tem umas cinco ruas pra rir aí. Então por essa região nada de estranho? Não, pra nós não. Apesar de carbonizado, algumas partes do corpo ficaram preservadas. A suspeita é tratar-se de um homem. Nenhum documento foi encontrado aqui. Os peritos também perceberam alguns machucados. Mas só exames no ML poderão apontar de que maneira foram ocasionados. Nesse início das investigações, a polícia já faz um levantamento na lista de desaparecidos na região. Aqui em Paissandu, em Maringá, ainda não há nenhum boletim de ocorrência desse tipo. Manchas de sangue no asfalto mostram o caminho feito com a mala. A impressão que se tem é que o objeto foi arrastado. Para a polícia, o homicídio foi em outro lugar e a mata é usada apenas para a ocultação do cadáver. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar nas investigações. Requintes de crueldade podem ter sido encontrados e realizados durante a morte dessa vítima, mas a polícia confirma principalmente para a ocultação do cadáver. Nem se concretiza ainda a possibilidade de que essa vítima estava morta quando o corpo foi incendiado. Somente o laudo do Instituto Médico Legal é quem vai comprovar isso. Agora às 7 horas e 7 minutos, véspera de feriado...